O primeiro-ministro de Israel, Ben-Ami Netanyahu, foi interrogado esta sexta-feira pela polícia no quadro das investigações dos casos de corrupção em que alegadamente está envolvido. Segundo a AFP, várias equipas da polícia israelita entraram esta manhã na residência oficial do governante israelita. A mulher do líder do executivo, Sarah Netanyahu, terá sido também interrogada pelos investigadores, de acordo com os médias israelitas. Em causa estão as relações da família Netanyahu com o empresário Shaul Elovich, o principal acionista do BEZEC, o maior grupo de telecomunicações de Israel. A polícia suspeita que a família do primeiro-ministro foi favorecida pela publicação de um portal informativo de Elovich em troca de favores e contratos estatais com a BEZEC.